Ae! A paz de Deus! Eu sou a irmã Adriana Evaristo, aqui de Rondônia, e eu vim trazer para vocês mais uma aulinha de ukulele. E para todas as coisas há um tempo determinado. Eu trago sempre aqui para vocês alguns vídeos de onde a gente vai nas missões, posto aulas de violão, às vezes Deus prepara de fazer algumas lives bem na comunhão com vocês. E hoje, especialmente para a turminha de ukulele, se preparem que nós vamos tocar o hino Culto da Madrugada. Eu trouxe para vocês um hino diferenciado. Eu já passei para vocês vários hinos do Inário. Quem está acompanhando as aulinhas, sabe que desde a primeira aulinha, foi passado os hinos do Inário. Agora, chegou o tempo de vocês aprender alguns hinos avulsos. Então, para quem quer tocar somente os hinos do Inário, volta às aulinhas, que lá tem bastante hino do Inário. Se você quer aprender esse hino Culto da Madrugada, com acordes bem simplificado, com uma batida bem suave, vem comigo. Por onde nós passamos, nas visitas, nos encontros de violeiros, Deus tem feito muitas obras. Tanto através dos hinos do Inário, quanto através também dos hinos avulso. Então, sempre vai ter alguns hinos avulsos que são mais tocados. E eu vou começar a trazer para vocês esses que é a Irmandade mais pede. Então, se você está chegando agora aqui no canal, já se inscreva, ativa o sininho para que você não perca a notificação. E lembrando que eu deixei a tarefinha para vocês. Eu cifrei esse hino Culto da Madrugada de uma forma bem simples. Então, se você ainda não viu a tarefa, está na barra de menu Comunidades, aqui no meu canal do YouTube. Vai lá na minha página, vai lá, vai ter vídeos, playlist, do lado vai estar escrito Comunidade. Clica lá. Vai lá e printa a tela e copia no caderno, porque eu tenho certeza que se você escrever no seu caderno e colocar a cifra, você vai levar esse caderno para onde você for. E creio que Deus vai fazer muitas obras. Vocês podem observar que eu cifrei esse hino em Sol. Só que ele vai começar com o acorde de Mi menor. Observem que está escrito assim na primeira frase do hino. No seu Zó... Então, ali nós temos um E-M, que significa o quê? Vamos ver se vocês lembram. Mi menor. Se você ainda não viu as aulas passadas, não perca tempo. Volta nas primeiras aulinhas, que eu ensinei você a fazer os desenhos dos acordes e ensinei o nome de cada acorde certinho para você. Está bom? Então, veja bem. Aí tem... Nos seus olhos tinha um fogo. No fogo, nós temos um Dó, que é um C. E depois nós temos... As suas asas eram de ouro. Aí vai ter um Sol, um G. Então, a cifra serve para isso, para você trocar de acorde na hora certa. Agora, eu vou mostrar para vocês a batida que nós vamos utilizar neste hino. Vamos fazer bem devagarzinho. Então, a batida vai ser a seguinte. Dois para baixo, dois para cima e um para baixo. Dois para baixo, dois para cima e um para baixo. A contagem, para você fazer no ritmo, você vai fazer assim. Um, dois, três, quatro, E. Um, dois, três, quatro, E. Um, dois, três, quatro, E. O um e o dois para baixo. Três, quatro para cima e para baixo. Um, dois, três, quatro, E. 1, 2, 3, 4, E Agora nós vamos fazer a sequência de acordes que vai ser utilizada no hino todo. Nós vamos começar com o Mi menor. Depois nós vamos fazer o Dó. Depois nós vamos fazer o Sol. Depois nós vamos fazer o Ré. E se você não se recordou desses acordes que eu acabei de mostrar para vocês, vocês voltem às aulinhas que eu passei o desenho de cada acorde para vocês, tá bom? Para a gente não perder tempo, vamos ver como é que fica então a sequência desses acordes com essa batida que eu passei para vocês. Vamos tocar o hino completo? Vem comigo! Os seus olhos tinham fogo, As suas asas eram de ouro Os seus pés Linhavam uma luz Sua escada Desenganhada Estava pronto para a batalha Quando Deus Quando Deus O enviou E disse anjo Vai na terra E apaziga aquela guerra E acalma E acalma Aquele coração Agora é o culto da madrugada Eu dos joelhos Eu dos joelhos A lhe chorava E o anjo chegou Eu dos joelhos Era o anjo Eu dos joelhos Eu dos joelhos Eu dos joelhos Eu dos joelhos Uma canção não é só feita com palavras Mas traz para o chão a voz De muitas almas que clamam a Deus Procurando a libertação Ele trazia o seu violão Com cordas de ouro ele tocou em minhas mãos Vamos fazer juntos essa canção Já esteve em muitas cienas Já passasse pelas trevas Pelo vale da morte E também a dor Você nunca esteve sozinho Eu sou teu anjo amigo E a tua unidade Me conquistou E esse anjo vai na terra E apazigua aquela guerra E acalma, acalma aquele coração Agora é o culto da madrugada Eu fiz o anjo, sabe chorar E o anjo chegou É o anjo da canção Anjo amigo Anjo amigo Anjo amigo Anjo amigo Ae, que gostoso Mais um hino Para a gente sentir o abraço do nosso Deus Continue treinando Se precisar Se precisar Você volta essa aulinha várias vezes Que você vai conseguir E anota para mim Escreve aqui nos comentários O que é que você está achando dessas aulinhas Se você tem alguma dúvida Que eu vou responder Conta para mim Se você está conseguindo tocar Qual o hino que você já está conseguindo tocar completo Que eu vou ficar muito feliz de ler esse comentário É muito importante que vocês olhem na descrição desse vídeo Que eu vou deixar para vocês o link De todos os vídeos que eu estou tocando ukulele Porque com todas essas aulinhas que eu já passei para vocês Todas essas sequências de acordes São as mesmas que eu uso para tocar e gravar os vídeos Então você já pode pegar o seu ukulele Colocar os vídeos que eu estou tocando ukulele E tocar junto comigo Olha que legal E nesse link que eu vou deixar Vai ter tanto os hinos abusos Que eu estou tocando ukulele Quanto também os hinos do hinário Então começa a observar Os acordes que eu estou fazendo E vamos fazer junto, hein? Então até a próxima aula A paz de Deus!